No momento dessa gravação, a mídia especializada anuncia que o Vasco está muito próximo de anunciar a contratação do atacante colombiano, o Riascos, do Cruzeiro. No momento em que você estiver vendo esse vídeo, a negociação já pode ter sido confirmada ou descartada, mas de qualquer maneira, vou deixar a minha opinião sobre essa contratação aqui. Óbvio que se o Riascos for um bom atacante vai ajudar, não há muito o que se discutir. Mas levando em conta que ele mal anda pegando banco no Cruzeiro, essa possibilidade é pouco provável. E aí passa a ser mais um atacante de velocidade para jogar pelo lado dos campos, como já são Rafael Silva, Dago Aberto, Iago, Éder Luiz. Será que precisa? Não era melhor a gente ficar focado em trazer um meio de criação que é o que está faltando? Com essa pergunta, a gente começa o Sobrevasco. Fala, vascaíno! Eu sou Felipe Tiru, esse é o Sobrevasco, e eu voltei a apresentar o programa sentado porque, francamente, esse Vasco me cansa. E bora falar sobre mais um empate do nosso time. Vamos começar viajando na batatinha aqui. Imagina que o Vasco tivesse contratado um grande craque. Tipo, imagina que o Xavi, ao invés de trocar o Barcelona por algum time do Catar, tivesse vindo para o Vasco. Aí ele chega aqui, e por causa do calor, dos campos emburacados, sei lá porquê, o cara simplesmente não produz nada em campo. Cara, incontastavelmente um jogador fora de série, custou caro pra caramba para o clube, e não é possível que tenha desaprendido a jogar bola. O que o clube faz? Ou uma segunda situação mais plausível. O Vasco gasta uma grana num jogador jovem, cheio de potencial, e o garoto não corresponde. Meio que fez com o Bernardo alguns anos atrás. O clube não só gastou um baita montante do seu orçamento no jogador, como fez um contato grande com ele, na esperança de revendê-lo mais caro no futuro. Deixar o jogador de lado significa não só perder o dinheiro, mas ter que pensar no que fazer com ele nos próximos anos de contrato. Ou, uma situação ainda mais simples. É só uma joia da base, um garoto que o clube sempre apostou, e que, quando subiu profissional, não correspondeu. O que fazer? Pra todas essas hipóteses, a minha resposta é sim. Insiste com o cara. Mesmo que esteja 10 jogos sem jogar nada, continue escalando, faz o cara pegar no tranco, dá seu jeito. O Vasco já investiu muita aposta no jogador, e agora tem que ir até o limite das forças pra fazer o cara vingar mesmo. Total apoio. Só que, você já viu onde eu quero chegar, né? O Marcinho não se encaixa em nenhum desses casos. Ele não é um craque incontestável, muito pelo contrário, há anos que ele não joga sequer bem. Ele não veio com um contrato longo, então, se ele não corresponder, a gente não tem o risco de ficar com um traste, que a gente não tem o que fazer, como foi por muito tempo com o Carlos Alberto. E, finalmente, ele também não é nenhum garoto que pode precisar de tempo pra se adaptar e que, se despontar, pode fazer uma boa grana pro clube. Não! Ele não é nada disso. É só um traste que fica atrasando o lado da gente e que o Doriva insiste em ficar dando chances, sabe-se lá por quê. Pra não dizer que no jogo contra o Inter ele não fez nada que prestasse, ele fez essa jogada aí. É pouco, muito pouco, pra um cara que ficou mais de 60 minutos em campo, não é não? Ah, Felipe, mas do jeito que você fala também, parece que todos os problemas do Vasco são Marcinho. Não, não são. Mas o Marcinho, além de ser um dos principais problemas, porque joga no meio de criação, que é a parte fundamental de qualquer time, ainda é o problema mais fácil de resolver. Bota o cara pra treinar separado e esquece que ele é do Vasco. Pronto, problema resolvido. Nossos laterais são uns bostas que não conseguem acertar um cruzamento? Até são. Mas como você resolve isso? Tem alguém melhor do que o Cristiano ou o Madson atualmente no elenco? Pode até ter, mas não é algo claro. Tem alguém melhor que o Serginho pra jogar de cabeça de área? Talvez, se derem mais tempo de jogo pro Lucas, ele até se mostre melhor. Mas, de novo, hoje não tem muito como ter certeza disso. E a posição do Serginho não é tão fundamental pro time quanto é a do Marcinho. Já no meio, não. Pra mim, o Bernardo é claramente melhor que o Marcinho. Ele é fominha pra caralho, nunca passa a bola de primeira e ainda é maluco? É. Mas pelo menos tem uma bola parada boa, pode eventualmente fazer um gol de falta, melhora a qualidade dos cruzamentos, nos escanteios e nas faltas laterais e ainda tem um bom chute de fora da área. Só isso já faz ele bem melhor que o Marcinho. E o John Clay? Tudo bem, ele realmente não tem aquele volume de jogo que se espera de um jogador de meio campo. Mas o Marcinho tem. E o John Clay é garoto. Tá claramente numa crescente na carreira. Compara as chances que ele teve esse ano e as chances que ele teve nos anos anteriores. É inegável que o futebol dele cresceu e pode crescer mais. Sem contar que se algum dia outro clube quiser levá-lo, a gente ainda ganha um troco nisso. O Marcinho? Com certeza os melhores momentos da sua carreira já ficaram no passado. E se algum dia ele sair do Vasco, a única coisa que a gente vai receber é uma dose de alívio. E ainda tem o Mateus Índio. O garoto não jogou no time de cima tempo suficiente pra eu ter uma opinião formada sobre ele. Mas não foi sempre tratado como uma das grandes promessas da base? A diretoria não bateu no peito, toda orgulhosa, pra dizer que conseguiu trazer o garoto de volta? De novo, uma aposta ainda é melhor que a certeza de nulidade que é o Marcinho. E quer saber? Minha implicância com o Marcinho é tão grande que eu já tô ficando com raiva do Doriva também. Insiste em escalar esse traste? A gente acha que o Doriva já desencanou dessa ideia e ele volta com ela pra assombrar a gente. Mas tem um ponto em que eu ia elogiar o nosso técnico, que foi desistir de usar o d'água aberto como meia de criação. Pra mim, essa nossa série de empates já deixou mais do que provado que ali não é a dele. E quando ele joga mais avançado, caindo pelas pontas, rende muito mais. Mas aparentemente, essa mudança tática só foi feita porque o Rafael Silva gripou e não teve condição de jogo. Então, esse elogio tá suspenso, Doriva. E bora pro gráfico de desempenho sobre Vasco. Como a gente sabe que pra chegar em algum lugar um time não pode se contentar em só empatar, não dá pra esperar boas notícias do gráfico de desempenho sobre Vasco. Olha aí, com três pontos em três jogos, nós continuamos na zona vermelha, fazendo campanha de rebaixado. E nessa semana eu trago uma novidade. Vamos comparar o nosso desempenho atual com o nosso melhor e pior desempenho desde que o campeonato passou a ser disputado com 20 clubes. Nosso melhor desempenho foi em 2011, quando terminamos em segundo lugar com 69 pontos. Nosso pior desempenho foi no ano do nosso primeiro rebaixamento, quando fizemos mísero 40 pontos. E olha que curioso, nosso desempenho atual consegue ser pior do que esse de 2008. Naquele campeonato, nós já tínhamos quatro pontos na terceira rodada. Eu sei, o campeonato é muito longo, tá muito no começo, tem toda aquela metáfora de procissão que o nosso presidente gosta de usar. mas é bom abrir o olho. Se for esperar o campeonato chegar na metade pra reagir, pode ser tarde demais. Então é isso, amigos. Essa semana o Doriva vai ter uma semana inteira pra treinar o time, então vamos torcer pra ele dar uma arrumada nas coisas, até porque, domingo que vem, às 4 da tarde, o jogo é contra o Atlético Mineiro lá na casa deles. Tá aí um jogo que se terminar empatado, ninguém pode reclamar. E antes de encerrar, um último recado. Como algumas pessoas já me falaram que perderam algum episódio porque não foram avisados de que estava no ar, reforço minhas dicas. Assina o nosso canal no YouTube e peça pra ser avisado por e-mail quando tiver vídeo novo no ar. E dá aquele joinha pro YouTube entender que você gosta do programa e te mostrar novos vídeos quando você entrar na página principal do site. O mesmo serve pro Facebook. Já curtiu nossa fanpage lá no facebook.com.br Sobre Vasco? Então lá, no mesmo botão de curtir, você clica na setinha e seleciona receber notificações pra ser avisado quando tiver programa novo. Ou então, segue o nosso canal no Twitter, twitter.com.br Sobre Vasco, porque lá, além de eu não parar de avisar quando tem programa novo, ainda dou meus palpites sobre o que acontece de mais relevante no dia a dia do Vasco. Beleza? Semana que vem eu tô planejando mudar um pouquinho o horário do nosso programa. Continua terça, como sempre, mas agora possa ser lançado às 11h30 da manhã. O que vocês acham? Digam aí nos comentários. No mais, uma semana cheia de vitórias pra vocês e saudações vascaínas. e aí e aí e aí